Pessoal, olha só esse multi-uso que eu vou ensinar a vocês a fazerem hoje. Ele é um multi-uso limpeza pesada. Ele vai limpar até seis vezes mais do que aquele multi-uso que a gente compra aí no supermercado. Você pode ver que ele está espumando bastante. Sem falar que o custo dele é muito baixo. Eu gastei em torno de mais ou menos um real para fazer dois litros desse multi-uso aqui. Então eu super indico vocês fazerem na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O cheiro dele é maravilhoso. Ele tira todo tipo de gordura, deixando brilhando aí a superfície que você for utilizar ele. Então eu peço desde já que vocês deixem o like e compartilhem aí nossos vídeos nas redes sociais. Então eu vejo o vídeo por completo. É um vídeo bem curtinho. Tenho certeza que você vai gostar muito de fazer esse multi-uso aqui de limpeza pesada. Limpando até seis vezes mais do que o outro. Pessoal, então para fazer o nosso multi-uso aí de limpeza pesada, que limpa até seis vezes mais, a gente vai utilizar só esses produtos que estão aqui. Eu tenho certeza que você tem eles aí na sua casa, mas também se não tiver, você vai encontrar com facilidade em qualquer mercado tem. Ok? A gente vai fazer uma quantidade para dois litros. Esse produto ele é muito eficiente porque ele vai levar na composição o bicarbonato de sódio e também o álcool etírico. Ok? Então a quantidade é dois litros. Então para fazer esse multi-uso aí, limpeza pesada, a gente vai utilizar aí um litro e oitocentos ml de água, água da torneira. Vamos precisar de duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Vamos precisar de 100 ml de desefetante. Eu estou utilizando aqui o lavanda, você pode utilizar o que você mais gosta aí na sua casa. E vamos precisar ainda de 100 ml de álcool etírico, a 46%. Pessoal, então a primeira coisa aqui, a gente vai diluir o bicarbonato. Então, como eu falei para vocês, vai duas colheres de sopa do bicarbonato de sódio, ok? Então vamos colocar aqui, ó, duas colheres de sopa. Esse bicarbonato aqui é ótimo para tirar gorduras. Tenho certeza que você vai gostar muito de fazer esse desengordurante aqui, limpeza pesada, ok? Então vamos misturar bem ele aqui, para dissolver esse bicarbonato. Então a gente mistura até essa solução aqui ficar transparente. Na sequência a gente coloca os demais produtos, ok? É bem rápido, leva alguns segundos, só ela já fica transparente, ó. Vocês podem ver, ó. Ela já vai ficando transparente. E a gente já adiciona os demais produtos aí para fazer o nosso multi-uso aí, limpeza pesada, ok? Olha só. Então agora na sequência a gente coloca 100 ml de álcool. Deixa eu pegar um becker aqui. Então 100 ml. Caso você não tenha um medidor, você pega um copo americano. Um copo americano equivale a 200 ml. Então você coloca a metade dele e vai dar já os 100 ml aí do álcool e 100 ml do desefetante, ok? Então colocamos aqui o álcool, 100 ml. Álcool 46%. É o álcool mais comum da gente encontrar aí no mercado, esse daqui, 46%. Esse álcool aqui é ótimo também para eliminar aí germes e bactérias. Então aqui, ó. Então aqui, 100 ml do álcool, 46%. Misturamos aqui. Pessoal, todas as receitas do meu canal são extremamente fáceis, dessa maneira que você está vendo aí. Você pode fazer rapidamente na sua casa e já utilizar na sequência, ok? Então misturamos aqui o álcool, o sal e a água. Já está dissolvido. Então agora na sequência a gente coloca o nosso desefetante. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Para fazer o nosso multiuso aí, limpeza pesada. Então agora só falta o desefetante. Vai 100 ml, vocês podem utilizar qualquer onda da preferência de vocês aí, não tem problema. Então vamos pegar o medidor aqui de novo. Vamos colocar 100 ml do desefetante. Esse multiuso aqui vocês podem utilizar também para limpar piso, não tem problema. Ele vai tirar toda aquela gordura que tiver no piso, sujeira também, mais pesada aí, ele tira com facilidade, ok? Devidação do bicarbonato em reação com o álcool etílico, ele vai fazer essa limpeza com facilidade. O desefetante, ele vai servir para desinfetar o ambiente, ele vai matar germes e bactérias e para deixar também um cheiro maravilhoso aí em toda a sua casa, ok? Então vocês viram aí, ó, nem facinho de fazer esse multiuso aqui, limpeza pesada. Pessoal, então aqui não tem mais segredo nenhum, ele já está basicamente pronto, vocês podem ver. Ele vai ficar um pouco mais transparente do que está aqui. Como ele está em reação ainda, ele fica um pouco turvo, mas assim que parasse a reação dele, ele já vai ficar totalmente transparente. Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês aqui, ó, no outro ângulo como ele ficou. Olha só que bonito, ele espuma bastante. Devidação aí do bicarbonato também. Então é bem simples, bem fácil de fazer. Eu super recomendo esse produto aqui para vocês fazerem na casa de vocês, ok? Então esse é o nosso multiuso, limpeza pesada. Ele limpa até seis vezes mais do que aquele que tem no mercado lá que vocês compram. Custo dele é um custo bem baixo. Vocês viram que eu utilizei apenas 100 ml de desefetante, 100 de álcool e duas colherinhas aí de bicarbonato. Então agradeço a todos. Peço para vocês acessarem o nosso site, esse site aqui é o sóformulas.com. Nesse site que eu estou disponibilizando hoje uma apostila totalmente grátis. É uma apostila com as receitas de alguns produtos que eu já fiz aqui no canal. Logo, logo essa apostila também vai ter atualização com muito mais produtos que eu já fiz aqui no canal também. Então eu peço para vocês baixarem gratuitamente nela. Aqui embaixo, na descrição, no primeiro comentário, vai estar escrito lá a apostila grátis do canal. E vai ter o link do lado. É só clicar nesse link e você já baixa gratuitamente, sem custo nenhum, essa apostila para vocês utilizarem na casa. Ok? Então agradeço a todos. Obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.